Estamos ao vivo, senhoras e senhores, cenouras e cenouras. Muito bem-vindos a mais uma live stream hoje de Call of Duty Mobile. Estamos na sezão 6, isso me empolgou a voltar. E aí na terça-feira passada eu falei, pessoal, vamos toda terça fazer terça mobile no codizinho, né, né, né. E a galera comprou a ideia e pediram pra eu repetir hoje, inclusive, porque muitos não estavam com o cod baixado semana passada, o cod mobile, que é de graça. Então baixe agora mesmo o cod mobile pra jogar comigo ainda hoje, que mais tarde a gente vai jogar juntos. E pra cima, adoro baixa confirmada. Ninguém fica na sua linha de conforto. Apesar que se o time jogar, jogar... Tomei! Peraí, que é a primeira do dia, guys. Tô com a mira daquele jeito ainda, hein. Stray ball. Ai, calma, essa aqui tá difícil. Eu não tô conseguindo encaixar a mão, não, véi. Ai, que droga. Podia ter impedido uma baixa de confirmar. Vou ter que jogar um pouquinho mais suave. Ai. Ai. Circulei. Tem cara aqui, obviamente. Hum, tô sem munição. Meu amigo, o cara me dibbrou. Assim, o objetivo é ganhar, né? Depois a gente se preocupa em... Beleza, já foi dois aqui. Recarrega. Boa. Aí já vou circular... Lascou. Ai, o cara tá de Goliath, mas eu tenho... Ai, eu tenho Goliath. Mas deixa eu jogar um míssel no Goliath deles. Boa, destruí o Goliath deles, e eu vou puxar o meu Goliath. Ativei. Uuuuh. Vambora. Moleque, eu matei um Goliath. Um Goliath. Um Goliath. Ah não, o que foi isso? Ah, filha da mãe, velho. O cara veio com o bagulho pra quebrar o Goliath. Ficou que eu podia ter aproveitado melhor, né? Mas tudo bem. Segue o Barley. É, meus queridos, eu queria falar pra vocês que carreguei nesse final, hein, velho. Ficou mais gosto, achei uma mapa legalzinha. É, tem esse triple kill com um pente aqui, filho. Vambora. Eu acho difícil, tá ligado, esse mapa aqui. Ele tem uns cortes pelo meio e tal. O level design dele é incrível, mas me dá de 10 a 0, velho. É, a minha dificuldade no mapa é a leitura, tá ligado? Eu leio ele mal. E ele é um mapa que eu tô ligado, tipo, que tem vários atalhos pelo meio, tá? Aquela casinha ali, eu me perco toda nas escadas. Ganhamos! Ih, a última kill foi minha, hein. Eu abri o AV, já tinha quatro caras atrás de mim, velho. Eu já peguei o primeiro ali, ó. Eita, nóis! Belo tiro no joelho. Eu costumava ser um jogador de core, mas aí eu tomei um tiro no joelho. Slideana, filha. E eu também já peguei aquele ali pra ter a minha killzinha de graça. E agora lascou-se. Esse mapa é bom demais também, né? Mas é mais um dos mapas que eu apanho na movimentação também. Principalmente por causa dessas cabines, tá ligado? Aí. Reloading. U.A.V. Recon pronta para o deploiamento. Deixa eu já começar jogando um Predator nos caras. 29 a 32, velho. Existe chance, existe esperança. Peguei você, bobão. Wave, wave. Ah, vencemos. Uh, nega, essa foi daquelas, mano. Essa foi intensa, velho. Aí, ó, ganhei essa partida apertadíssima com destaque pra quem? El Patifon, baby. Combinates, combinates. Vambora, vambora que agora é Rankeds. Agora é pra valer. Ai. Respeita, velho. Que a galera segue, segue a live. Lascou. Ah, o cara me matou de costas, mano. Que absurdo, velho. Pô, desse jeito é legal. Sabe por quê? Porque aí devagarzinho, toda semana, a gente vai subir um pouco nas... Toda semana a gente vai subir um pouco nas Rankeds. Então em breve, tá ligado? Eu vou conseguir jogar com os caras a nível alto aí. Quanto tempo eu preciso dedicar aí por dia pra pegar vocês aí, os níveis mais altos na Rankeds? A gente vai evoluindo juntos, tá ligado? Assim é uma maneira de querendo eu não jogar de todo mundo. Vocês me carregam pros Rankeds alto. Nossa, na boca. Eita, nois, meu time. Agora estompou os caras, velho. Você é louco, 34 a 11. Esse time aqui vai jogar mais uma Rankeds, guys. Que isso, velho. Olha o meu time, mano. Três horas por dia durante uns oito dias. Tá, então pra pegar o Ranked de vocês aí, posso dizer então que 25 horas de gameplay. Mano, se a gente organizar direitinho, dá pra jogar só Ranked. Certo? Mas é aquilo, tá ligado? Porque aí se a gente fizer isso de maneira legal... Que é a próxima live, mano. Três horinhas, show só Rankeds. Entendeu? E aí, mano, a gente dá uma supada rapidão nas Rankeds. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar uma história se desenvolvendo. Da hora. Ah, super aqueci o bagulho, velho. Apertei o botão errado, porque aquele botão era de tirar o aquecimento. Olha o Matanau, moleque. Você é louco. Já mandou logo 2.100 pontos. Carreguei dos patifólios. É por isso que eu jogo com vocês, velho. Eu quero ser carregado, entendeu? É real. Eu não quero carregar ninguém, não. Vamos que vamos... Ah, eu tive mais baixa que o Matanau, hein. Então é só pra constar, só. Só pra constar. Entendeu? Mais baixa. Reloaded. Contacto com inimigos. Reloaded. Olha, agora já foi zelenei logo 2. Não, não faço ideia do que vocês estão falando. Essa é a cru da turma, tá ligado? Reloaded. Ai, ai, ai. Lascou, não tem chance não. Já era, time. Perdemos, time. Perdemos, time. Tô tentando apelar o que dá aqui, mas tem... Nossa, errei o botão de novo. Velho, eu tô errando muito bem. Os malucos já chegam chovendo na nade, filho. Guys, eu tô jogando meio no foda-se. Agora que eu me liguei que na real é a rank, filho. Beleza. Esse cara tá falando de troll, mano. Eu tenho um maluco correndo de faca na rank. É brincadeira, né? Errou! Sim, não quero ser o chorão do rolê, entendeu? Mas a real é que... Assim, é legal que me obrigou a ficar mais ligeiro, né, velho? Os caras bons é bons por causa disso, mas... Out. Olha o cotinho aqui, olha o cotinho aqui, olha o cotinho aqui, querendo desconsagrar. É... bobão. Vou aprender a controlar o recoil, mano, sério, eu vou depois treinar só o recoil nessa bagaça aqui, ó, já vamos chutar, já vamos jogar pra cá, senhora. Olha, o Predator no meio dos caras, hein, tem que ser o maluco aqui de cima, mó cara, velho, ui, eu quase tomei, não, quase não, tomei uma flechada, velho, na porra, olha nas costinhas, rapaz, do goleia, f... É, manos, mais uma ranking pra contas, jovens, vamos que vamos, meus queridos. Boa, entramos, guys, vamos jogar, muito obrigado a todos vocês que entraram, ai, eu gosto tanto de jogar com vocês, ai, vai ser foda, mas sempre jogar com vocês é uma surra sem tamanho. Eles chamam de traquear, por exemplo, a movimentação do cara, e assim, caralho. Mobile foi um bagulho que eu comecei a gostar muito antes desse jogo aqui, tá ligado? Porra, hein, que injusto, hein, velho. Morri, obviamente, né. Nem ferrando. É, essa arma aqui é legal, hein, velho, tem pouquinho de recoil, mano. E eu não consigo controlar mesmo assim. Puta, mas ela é gostosinha, ela tem pouquinho de recoil, mas ela é gostosa, sabe, mas não tem alcance mesmo, né, velho. Alguém falou que não tem alcance, eu não acreditei, não acreditei, sabe. Nossa senhora, eu precisava, mano, eu precisava que essa treta fosse mais curta, velho. A treta média alcance é boa, mas longe tá foda. Hum, eu tomei. Rapaz, 28 a 21, dá ainda, meu time tem que começar a recuperar agora, velho, senão lascou. Trolei. Cara, me dá um desespero nessas horas, eu não consigo gravar a mira nos malucos, não, mano. Nossa, finalmente puxei um wave-in, mano, tava fazendo nada essa partida até agora. Primeiro wave-in que eu puxo, mano. Não perdi eu ter morrido. Te ganhamos, hein. Nossa, 50 a 49, essa partida foi incrível. Esta partida foi incrível, senhoras e senhores. Não, não é isso, não é? Essa foi boa.